GALERA DE CHAPADA E REGIÃO, AQUI É A SIMONI DA ARDIROC TILLER MANO, TOU MAS FATIME ISSO AÍ, VIEMOS PARA FAZER UM CONVITE DIZER QUE PRÓXIMO SÁBADO 2 DE FEVEREIRO A ARDIROC VAI ESTAR NO CHAPADÃO MOTOFEST É ISSO AÍ, PESSOAL, E COMO DE PRAXA A GENTE LEVA NA BAGAGEM OS HITS DOS ANOS 80 AS QUAIS A GENTE FAZ AS NOSSAS RELEITURAS APIMENTADAS ROC GAUCHO, ENTRE ELAS AS MÚSICAS DOS NOSSOS DOIS ÁLBUNS E TAMBÉM MUITO CLASSIC ROC INTERNACIONAL ISSO AÍ, FIQUE LIGADO, PRÓXIMO SÁBADO ARDIROC NO CHAPADÃO MOTOFEST ROC AND ROLL MÚSICA MÚSICA MÚSICA